Salomão disse assim ó, vamos entrar, tá na hora da refeição, vamos entrar, vamos entrar, meu irmão ó Quem tava em cima das escadas limpando as vidraças, era dada a ordem pra descer e sentar na mesa pra comer Quem tava limpando o chão do palácio, era dada a ordem pra soltar e sentar na mesa pra comer Quem estava trabalhando para o reino, dentro do reino, era dada a ordem pra parar, sentar na mesa e comer A mulher olhou e falou assim, os teus escravos, suado, sentam na mesa pra comer com você, suado Salomão disse, tu acha que eu vou comer tudo sozinho, a mesa não é só minha, a mesa é de quem trabalha E quem trabalha pode sentar pra comer, prepara um glória melhor do que esse irmão Ela disse lá em Sabá não tem isso não, ele disse lá não tem, mas aqui só vai ficar fora da mesa quem quiser A mesa de Deus tá pronta pra nós aqui nesta noite Senta na mesa, pega o milagre que está na mesa Tem milagre na mesa, tem cura na mesa, tem porta aberta na mesa O que você quer tem na mesa, senta na mesa Ela vira para um príncipe dela, ela vira para um príncipe dela e diz assim Vai lá na mobila e pega o que eu gosto de comer Irmão, ela era rainha, ela comiu de melhor Ela disse vai lá na mobila e pega o que eu trouxe pra comer Vai que esse tal de Salomão coloca na mesa coisa que não é do meu paladar Eu não vim aqui passar fome não Mas quando ela entra na sala do banquete E ela vê a mesa do homem Ela diz para o príncipe dela, guarde as panelas no saco Porque senão nós vamos passar vergonha Porque eu pensei que eu comia coisa boa lá fora Mas coisa boa eu vou comer aqui dentro, hoje aqui dentro Salomão mandava matar 100 cabeças de ovelha por dia 30 cabeças de boi por dia 600 cântaros de vinho por dia 600 ciclos de medida em pó e 600 da grossa por dia Tirando as caças, as rezes, as aves do campo E quando ela sentou na mesa para comer Ela ficou abismada com a reverência dos escravos que comiam na mesa Era um escravo Mas ela ficou abismada com os escravos Porque os escravos diziam Se é para sentar na mesa com o rei Se é para entrar dentro da casa do rei Se é para comer com o rei Eu vou me comportar da melhor maneira possível Ela virou para Salomão e disse assim Nem os meus príncipe Tem tanta reverência igual os teus escravos Ele disse, não tem não? Não, lá não tem Mas aqui Vê se você vê alguém andando na igreja para beber água Se andou não anda mais, pelo amor de Deus Vê se você está vendo alguém conversando Mexendo em WhatsApp Ou tirando a atenção de alguém Querendo ir para o banheiro Por quê? Estamos na casa do rei Salomão não aceitou, irmão Nem na construção um barulho de martelo Salomão disse assim Tale as pedras lá na montanha Tira a medida da parede Espessura, profundidade Tale na montanha E vem aqui só para sentar Eu não quero barulho dentro da casa de Deus Ele teve 3.600 mestres de obra Um dos mestres de obra vira para ele e disse Ei, mas até para sentar a pedra Nós vamos ter que fazer barulho Porque vai ter que bater com o martelo na pedra Para sentar na parede Ele disse, encabece a cabeça do martelo com borracha Porque a casa não é minha A casa tem dono E só tem direito de fazer barulho o dono da casa Deus gostou tanto Que no dia da inauguração Deus desceu com os dois pés Falou, já que é minha Eu vou tomar posse Pouco lá Pouco lá